Saí de cor Queda traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Saí-te de cor Saí-te Cada capricho teu E o que não dizes Ou prefere escalar Deixa-me adivinhar Não digas que o louco sou eu Se for tanto melhor Se for tanto melhor Amor Sei-te de cor Amor Sei-te por que picos te escondes Sé-te por menor O teu melhor e o pior Sei de ti mais do que queria Numa palavra diria Sei-te de cor Nunca deixo-te ver E o que não diz Oh, prefere escalar Deixa-me adivinhar Não digas que o louco sou eu Se for, ando melhor Amor, sei-te de cor Muito obrigado Meus parabéns em nome dos músicos Aos 20 anos de atividade da TVI Muito obrigado a todos